Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina de Matemática. Hoje a nossa aulinha é a aula 15ª. Nós vamos fazer o que? Atividades para fixar o nosso conteúdo de fração. Nas aulas anteriores nós vimos os tipos de fração, nós vimos como representa uma fração através de desenhos, nós vimos equivalência de fração, nós vimos comparação de fração para saber se é maior ou menor. Hoje nós vamos resolver atividades e eu escolhi os exercícios de acordo com os exercícios que vocês estão fazendo. Lógico que não são os mesmos números, tá bom turminha? Mas para vocês pensarem um pouquinho. Turminha, então vamos para um exercício, vamos fixando o conteúdo comigo? Então vamos escrever como que a gente se lê. Como que eu leio? Um terço. Seis sétimos. Oito meios. Doze, dezoito avos. Nas aulas anteriores nós aprendemos também a classificação dessas frações. Olhando aqui, será que você se lembra? Olha aqui, eu tenho um terço. O numerador é menor que o denominador. Quando isso acontece, a fração é classificada por fração própria. Estou revisando com vocês, tá turminha? O numerador aqui, seis sétimos, o numerador é menor que o denominador. Fração própria. Oito meios. Se o numerador é maior que o denominador, é uma fração imprópria. Ela também, lembra? Ela também, lembra? Aparente. Porque se eu dividir o oito por dois, dá um número inteiro, que é quatro. Então, ela também é chamada de fração aparente. Doze, dezoito avos. O numerador, ele é menor que o denominador. Então, é a fração própria. Olha quanta coisa nesse exercício nós vimos. Nós aprendemos a leitura, vimos as classificações que nós já vimos em aulas anteriores. No próximo exercício, nós vamos trabalhar com equivalência. Vamos verificar se o parzinho de fração são equivalentes. Lembra? Quando nós estudamos nas aulas anteriores, vamos verificar. Eu coloquei quatro exercícios. A, B, C, D. Eu tenho na letrinha A, um quinto e três décimos. Será que eles são equivalentes? Para eu saber, vou multiplicar aqui. Duas vezes um, dois. Eu encontrei o três. Duas vezes cinco, dez. Eu encontrei o dez. Mas eu não encontrei o número três. Se isso não acontece, então, essa fração, esse parzinho, não é. Equivalente. Próxima questão. Dois terços e quatro sextos. Vou multiplicar. Duas vezes dois, quatro. Três vezes dois, seis. Olha, eu encontrei. Essas duas frações são equivalentes. Ok. São seis sétimos e doze, trinta e cinco avos. Para eu encontrar doze aqui, eu tenho que multiplicar por dois. Duas vezes seis, doze. Duas vezes sete, quatorze. E não encontrei não, turma. Então, essas duas frações não são equivalentes. Próxima. Dois doze avos e oito trinta e seis avos. Turma, se eu encontrei oito aqui, eu vou multiplicar por quatro. Duas vezes quatro, oito. Doze vezes quatro é quarenta e oito. Eu não encontrei trinta e seis. Então, não é equivalente. Equivalente. O professor errou. Então, nessas quatro opções, eu encontrei só a letra B. Só esses dois pares de frações que são equivalentes. Dois terços e quatro sextos. Turma, eu acho que a equivalência está bem tranquila. Como que você encontra a equivalência de fração. Agora, vamos para um probleminha de novo? Vamos lá? Olha só. Nós temos um problema aqui com a Marta, com a Silvia e com a Cláudia. Elas foram no supermercado e compraram carne. Só que elas não me disseram a quantidade em quilos. Elas só me falaram em fração. E como as frações aqui, nem todas elas têm o mesmo denominador, então eu preciso de colocá-las todas com o mesmo denominador para saber a quantidade de cada uma. Quem comprou mais, quem comprou menos. Vamos comigo? Ó, aqui esse denominador está o quatro. Aqui está quatro. Falta esse para ficar quatro. Como que eu faço para esse ficar quatro? Eu tenho que multiplicar. Tenho que multiplicar por dois. Então, a Marta, se eu multiplico por dois, a Marta, então, comprou dois quartos de carne. Então, eu venho aqui e coloco aqui na ordem aqui. Se eu coloco na ordem, quem é que comprou mais carnes, turma? Ó, eu vou colocar em ordem aqui. Se eu tenho os mesmos denominadores, vou até circular, porque agora nós colocamos a Silvia aqui. Então, quem é que comprou maior quantidade de carne? Ó, a Silvia, ela comprou de quatro partes, ela comprou três. Depois, seguiu quem? A Marta e depois a Cláudia. Isso aqui, turminha, é um exemplo quando nós temos dificuldades de verificar as frações, quem é maior ou menor. A ideia é sempre colocar todos os denominadores iguais. Lembra no exercício da aula passada. Tá bom, turminha? Um outro exemplo aqui de probleminha. Nós temos o Jocifran. Eu não sei se é você, o Jocifran. O Jocifran, ele recebe todo mês do pai dele 90 reais de mesada pra ele comprar as coisinhas dele. Só que, olha que detalhe, o Jocifran não me falou e não nos falou quanto que ele gasta todo mês em dinheiro. Ele só falou em fração. Ele disse assim, ó, desses 90 reais, dois quintos eu gasto todo mês com alguma coisa. Então, vamos fazer a continha comigo? 90 reais o Jocifran pra eu descobrir dois quintos dessa quantidade. Eu vou fazer a divisão de 90 dividido por 5. Faça a continha, turminha, ó. 90 dividido pra 5. Tenho um número no divisor. Então, eu vou pegar o número no dividendo. 9 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1, 5. Subtraio. 9 menos 5, 4. Abaixou. 0, 40. Na tabuada do 5, 40 eu tenho 8. Porque 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Eu encontrei 18. Ó, 90 dividido por 5 eu encontrei 18. Só que, de 5 partes, ele só pega duas partes. Cada parte representa 18. Agora eu quero duas partes. Então, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Eu encontrei aqui, ó. O Jocifran, desses. Dois quintos representam 36 reais. Então, todo mês, o Jocifran, ele tira 36. Gasta todo mês. Nós vamos ver com ele depois, né? Porque ele precisa economizar mais. Não é, turminha? Vamos economizar. Exercício 5, turminha. Encontre o número que falta. Nós estamos, de novo, com fração equivalente. Vamos fazer. Eu elaborei aqui a letra A, B, C e D. Vamos encontrar os números que faltam. Eu tenho aqui um terço. Do outro lado, 7. E falta encontrar esse número. Que número que eu multipliquei por 1 para dar 7? O 7. Se eu multiplico o numerador, o denominador é o mesmo número. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 7, 21. Encontrei o número que faltava equivalente. Letrinha B. Dois quintos. Falta a parte do numerador. E ele me deu o denominador. Que número que eu multiplico por 5 que dá 25? O 5. Se eu multiplico o denominador por 5, O numerador também tem que ser por 5. 2 vezes 5, 10. Encontrei a fração equivalente. Dois quintos é equivalente a 10, 25 avos. Próximo exercício. 3 sétimos. Ele me deu o numerador 15. Falta o denominador. De novo. Na tabuada do 3, Que número que eu multiplico para encontrar 15? O 5. 3 vezes 5, 15. Se eu multiplico o numerador por 5, Embaixo também tem que ser por 5. 5 vezes 7, 35. Eu escutei alguém falando 30 aí. Não, 30 é 5 vezes 6. 5 vezes 7 é 35. Mais um exercício aqui. 8 meios. Ele me deu o denominador. O denominador é 18. Que número que eu multiplico por 2 para dar 18? 9. 2 vezes 9, 18. Se eu multiplico o denominador por 9, O numerador também tem que ser por 9. 9 vezes 8. Turma, 9 vezes 8. 70 e 2. Encontrei a fração equivalente. Então, 8 meios é equivalente a 72, 18 avos. Turminha, olha quantos exercícios nós vimos aqui. Nós revisamos todo o conteúdo que nós vimos de fração. Todos. E esse conteúdo, eu tenho certeza que você já viu em séries anteriores. O que vai acontecer adiante serão alguns conteúdos de fração que vão vir com um grau maior de dificuldade. Mas esse conteúdo, você já viu no ano passado. Sim, na sua série anterior, no quinto ano. Tem muitos assuntos na matemática que vocês vão rever novamente no sexto ano, no sétimo. Só que vai aumentando o grau de dificuldade. Porque você está crescendo. Ok, turminha? Então, olha aqui. Revisando. Nós vimos como que eu escrevo fração. Vimos a classificação. Ah, faltou um detalhe, sabe? Que é fração. Quando o denominador é 10, 100 e 1 mil. Então, 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo. Que faltou a professora colocar aqui. Mas nós vimos a classificação. Nós vimos fração equivalente. Olha que nós estamos sempre batendo nisso. Porque é um assunto muito importante. E precisa de tabuada, tá turminha? Precisa de tabuada. E esse conteúdo de equivalência é um assunto que vocês têm grande dificuldade. Mas para que isso aconteça com êxito, eu preciso que você estude bastante a tabuada de multiplicar. Vimos fração de quantidades. Vimos também aqui que quando os denominadores são diferentes, eu tenho que colocá-los iguais para descobrir quem é o maior. Vimos aqui um probleminha. Vendo como que eu encontro o valor em reais através da fração. E vimos de novo o número que faltava. Que é o quê? Equivalência. Então, nós vimos todo o conteúdo. Eu preciso que você faça as atividades, tá turminha? Vai lá, refaça. Eu tentei abordar todos os exercícios da plataforma para tirar as dúvidas de vocês. Mas qualquer dúvida, manda um vídeo para nós. Para que nós possamos fazer e tirar as dúvidas de vocês. Porque o que a gente quer é o melhor, é o seu aprendizado para que você se sinta seguro nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. E em breve, muito em breve, nós voltaremos às aulas com certeza. Porque eu também estou com saudade dos coleguinhas, com saudade de abraçar vocês. Tá bom, turma? No mais, eu desejo para vocês um ótimo dia, tá? E até mais. Um beijo. E até mais.